Bom dia! Bom dia! Você sai de Baiana há quantos anos? Ah, já tem uns 10 anos. Você mora aonde? Eu moro no Espírito Santo, mas eu venho pra aqui na época do Carnaval pra sair de Baiana aqui, porque eu amo, eu amo isso aqui. Então eu venho, aí eu fico lá em Marechal Hermes, na casa da minha comadre. E venho pra ficar aqui, venho pra descer lá aqui no Sovaco. Isso aqui é muita alegria. Parabéns, bom dia! Obrigada!